A fila de espera por cirurgias está menor no Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro. O hospital, que é referência no país, registrou um aumento nos procedimentos desde o início do ano. Há 15 anos, Antônio Carlos passou por uma operação para corrigir um problema na coluna. Mas um acidente de carro trouxe de volta a complicação. O impacto afetou o mesmo lugar que eu operei, que é a verta para 5 e 6. Aí eu fui procurar a rede pública, aí fui atendido, aí me encaminharam para o INTO. E aí o INTO, eu fiquei esperando na fila de espera e me operei. E de lá para cá eu estou na fisioterapia, que teve algumas sequelas. Aqui tem tudo, tem fisioterapia, tem atendimento, tem psicologia, tem tudo. Com dois anos de fisioterapia no INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, que fica no Rio de Janeiro, Antônio Carlos já anda sem muleta em casa e continua em processo de recuperação. Todo o tratamento é gratuito. Isso porque o INTO é uma unidade de saúde federal e só atende pacientes do SUS. Ele é um hospital que realiza cirurgias de alta complexidade do Ministério da Saúde, ou seja, é um hospital do SUS, que faz basicamente cirurgias ortopédicas, nós dizemos de alta complexidade, principalmente as cirurgias de artroplastia, que são as substituições de articulação, que são cirurgias mais complexas e, portanto, são mais carência no território nacional. Cirurgias de alta complexidade são aquelas que envolvem alta tecnologia e custo elevado. Um exemplo é a artroplastia, que é a colocação de próteses para substituir as articulações naturais do joelho, quadris e outras partes do corpo. São 18 salas cirúrgicas e cerca de 100 médicos cirurgiões especializados em ortopedia de alta complexidade. O centro cirúrgico funciona de segunda a sexta e nos finais de semana em caso de emergência. Aqui o paciente tem o apoio ambulatorial, de internação, cirurgia e a reabilitação pós-operatória, tudo pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. De janeiro a maio de 2015, foram mais de 4 mil cirurgias, sendo que no mesmo período de 2014, esse número foi de 2.170, ou seja, um aumento de 92%. Pouco mais de 8.200 pacientes na lista de espera por cirurgias foram recadastrados. Isso significa que tiveram a urgência reavaliada. A meta é que em 2015 sejam realizadas 10.600 cirurgias, 3.040 a mais que no ano passado. Zenida Costa Pereira tem 77 anos e sofre há muito tempo com dores no joelho. Ela conta que está satisfeita com o atendimento e sabe que o INTO é reconhecido internacionalmente. Por isso que eu quis vir para cá, né? Sei sim, e estou muito satisfeita. Mesmo agora lá internada, todo mundo, os médicos, vem um, vem outro. Eu chego até a brincar com eles, tirar sangue da capoveira. Igual se está acabando com o meu sangue, hein? Brinco muito com eles, mas o tratamento é maravilhoso. Não posso me queixar de nada. O Instituto desenvolve ainda atividades de pesquisa e ensino, além de ajudar o Ministério da Saúde na formulação de políticas públicas. Outra atividade são os mutirões de cirurgias, feitos em parceria com os estados desde 2005. É uma equipe multiprofissional, composta de mais ou menos 15 pessoas, desde médicos ortopedistas até residentes em formação. Essas equipes, elas ficam baseadas nas cidades, onde são feitos os mutirões. E atenção, o Instituto não tem emergência. Todos os procedimentos realizados são previamente agendados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto